Em sessão extraordinária, os vereadores aprovaram em dois turnos o projeto que estabelece metas e diretrizes para a lei orçamentária de Foz do Iguaçu para 2025. Segundo a presidente da comissão mista e relatora do projeto, vereadora Anice Gazawi, durante a tramitação da lei de diretrizes orçamentárias, houve uma audiência pública para ouvir entidades e a população. Na sequência, a comissão mista, juntamente com o jurídico da casa, agilizou os pareceres. É um projeto muito importante que a gente aprovou, foi amplamente discutido através da audiência pública, tivemos os pareceres favoráveis, tanto do jurídico, tanto do IBAN, e agora aprovado na Câmara. Importante essa discussão para que a gente possa estar dando seguimento e principalmente para que a gente possa estar discutindo posteriormente o orçamento do município. Com a aprovação em dois turnos, a matéria seguirá para a sanção do Poder Executivo. Câmara de Foz, a Câmara de todos nós.